Como costumais dizer, a justiça divina não falha e está sempre ao virar da esquina. Assim, meus queridos, queremos dizer que não precisais manter-vos estressados a questionar o que será daqueles que vos mantiveram presos em um cativeiro durante tanto tempo. Antes, considerai que o amor e a luz está em uma onda crescente e está erguendo a todos, até mesmo aqueles que não desejavam ver o vosso progresso. Os que pertencem às trevas sabem que o tempo é chegado e eles sabem também da escolha que precisam fazer. Estão cientes de que precisam decidir unirem-se à luz ou serem retirados do vosso espaço para que não mais venham a interferir em vosso progresso. Durante muito tempo, meus queridos, como bem sabeis, vos fostes induzidos ao erro e a pensar que ereis séries picadores, e que precisáveis sempre de perdão, porque vos foi imposto, um sistema que lhes colocou claramente em servidão escrava constante e negação da vossa divindade. Por causa disso, meus queridos, vos fostes perdendo a capacidade de vos alinhar novamente com a fonte de tudo o que é, já que, ao acreditar na ilusão da separação, destes imensa margem para os que pertencem às trevas interferirem diretamente no vosso progresso. Certamente, fostes avisados antes de descerem para as dimensões mais baixas sobre os desafios que ela traria, mas também fostes avisados de que receberias ajudas constantes dos vossos guias que sempre se mostraram dispostos a auxiliar-vos constantemente. Nisso também, meus queridos, devido à perda da vossa consciência una, entrastes em um estado de doença em multirrealidade, onde fostes sempre arrastados, era, após, era, por situações dolorosas e conflitantes. Nestas experiências, na maioria das vezes, estivestes em meio à dor e ao caos, experimentando doenças e desânimos constantes. Tais desequilíbrios em vossos campos energéticos acabam por afetar todos os reinos da vossa multidimensão. É hora, meus queridos, de realinhar novamente com a linha que une todas as coisas, é hora de ver quem realmente sois e reunificar-vos com a vossa sagrada linha atemporal, em perfeição absoluta. Vos crestes que, com o passar do tempo, conseguiríes atingir a perfeição, mas não é necessário que o tempo passe, apenas um olhar, e uma entrega com amor é suficiente para resgatar a vossa verdadeira natureza perfeita em Deus, o Criador. Nós sabemos que, para muitos de vós, esse conceito de já ser desperfeitos é difícil de acreditar, devido a fortemente enraizada ideia de imperfeição e a de que era necessário muito sofrimento para atingir a perfeição. Isso está muito longe da verdade, meus queridos, pois Deus vos criou perfeitos para que precisasseis apenas sustentar essa energia com o vosso amor e luz. E esse é o chamado que vos fazemos agora. Não confundais a perfeição divina como algo arrogante e prepotente, novamente falamos que isso está muito longe da verdade, já que Deus não creria algo perfeito e belo que sustentasse a energia da arrogância e prepotência. Isso foi criado por vós, através do vosso poder criador, e nisso, mais uma vez, vedes a vossa capacidade de criar e manifestar tudo o que criais e desejais. Durante todas as vossas vidas, em quase todas elas, crestes que sempre faltava algo por fazer, sempre mantivestes no íntimo a chama de algo precisa ser feito, e o parece-me, que não, estou fazendo o suficiente. Isso é, apenas mais um dos chamados do vosso eu, para que torneis a acessar a vossa linha atemporal de que não existe separação de tempo, de que nunca existiram vidas, mas a vida. E o vosso eu, sempre esteve a chamar-vos, informando da necessidade de sair da ilusão de tempo, para que pudesseis realinhar-vos e causar a fusão completa com a sua multirrealidade. A linha reta e perfeita onde todas as vidas se entrelaçam em uma perfeição absoluta. Sem margens para erros, e dessabores, mas uma linha onde pode-se ver atrás e à frente, onde pode-se ver todo o horizonte sem ondulações de tristeza e dor. Essa é a vida dos mestres ascensionados. Onde não há, de forma alguma, algo por fazer, algo inacabado, algo maculado. Eles ancorarão a perfeição em todas as suas vidas e assim as sustentam. Vos estáis sendo chamados neste momento, já que as câmaras de luz estão abertas, e à disposição de todos. A cura que abrange a multirrealidade está à vossa disposição agora, e podeis acessá-la a qualquer momento. Todos vós, tendes feito isso constantemente e em qualquer hora do vosso dia. Tendes acessado a cura, quando, em muitos casos, nem sequer percebes. Daí podeis entender agora do porquê de muitas vezes, durante o dia, sentes um sono repentino. Também podeis sentir que sois retirados do corpo e rapidamente devolvidos em uma fração de tempo que nem conseguiriais cronometrar. São muitos os sintomas que estáis a experimentar e que está a vos deixar confusos. Pedimos apenas que confieis no trabalho que está sendo feito pelas equipes especialistas que trabalham conosco a serviço do Criador Supremo. É um trabalho de cura que tem abrangido todas as vossas existências, a fim de alinhar-vos novamente com a perfeição absoluta, retirando toda e qualquer ideia mental imposta, a vós, pelos que pertencem às trevas de que não sois dignos da luz, de que sois seres picadores, e sempre necessitados de perdão das vossas culpas impostas. Credes, meus queridos, sóis perfeitos em Deus, e descestes, às dimensões mais baixas, para experimentar estes reinos e alavancar o vosso progresso, porque nas dimensões mais baixas, a evolução se torna mais acentuada, na medida em que resistes à imposição das trevas. Não há culpa, mas há de fato uma responsabilidade que deveis assumir diante da lei universal, pois sois seres criadores e aquilo em que colocais a vossa atenção, estáis a multiplicar. Nisso, multiplicastes as vossas dores amarguras, quando acreditastes que ereis inferiores e pecadores, arrastando-vos para baixo cada vez mais. A cura de multirrealidade está a vos sendo colocada à disposição. Durante o dia, de forma quântica, ou durante o vosso sono noturno, estáis sendo levados às câmaras de luz e cura, onde um maravilhoso tratamento é feito para a retirada de implantes, chips, etéricos que estiveram a vos manter em quarentena durante tanto tempo. Estáis sendo levados a voltar no tempo, para encontrar, vos próprios, em vossa forma de multirrealidade. Isso permite a vos ancorar luz naquela época e apagar do seu passado a imagem de dor e caos. Esse é um trabalho que leva tempo para alguns, de acordo com o seu grau de aceitação e entrega. Devido às muitas eras que vivestes crendo, estar separados da fonte, sustentando a ilusão do tempo e vivendo em uma linha temporal, criastes algumas camadas de ilusão que precisam ser trabalhadas com muita luz e amor. Essas camadas serão desfeitas, ajustando cada ponto de vossas vidas do passado, para dar por concluído o realinhamento daquela época na ocasião de tempo linear com a linha temporal. Isso terá de ser feito com todas as vossas existências. Estáis sendo levados a todas elas para que isso seja feito, a fim de vos unificar com tudo o que é. A primeira linha refere-se ao desalinhamento vosso com a fonte, quando, separados do vosso eu, e em constantes encarnações, onde crestes ser imperfeitos e indignos. A segunda linha refere-se para onde estáis caminhando. Essa é a vossa realidade na qual todas as linhas de tempo se convergem, e vos levam para um único ponto, a fonte. Precisais, meus queridos, desse alinhamento. Precisais ver que sóis perfeitos e seres maravilhosos que vestiram-se de seres humanos para experimentar os reinos densos, e deles adquirir, experiências úteis, no auxílio, a outras civilizações. Muitos de vós, são mestres ascensos, outros são comandantes de frotas estelares e outros ainda sequer fazem parte desse universo, mas desejaram participar no palco da Terra dessa grande aventura. Verde, queridos seres, só estão amados por nós que desejamos a todo momento vosso despertar para quem realmente sois. A cura através do realinhamento vos colocará a par de tudo, podereis ver o que de fato aconteceu convosco durante todo esse trajeto e verão que tudo não passou de uma grande viagem, cujo regresso ao lar era inevitável. Quando te verdes as vossas linhas convergidas em uma só, sem ondulações, acessareis os reinos mais altos e estareis de fato conscientes de que tudo é perfeito e que vós, os seres soberanos, nunca estiveram de fato afastados ou esquecidos, mas vos próprios acreditastes, durante as ondulações, de que assim, o era. Ouvistes muitas vezes para não voltardes às maneiras antigas, e é a isso que nos referíamos. Não voltar a se apegar às ilusões, porque assim o trabalho de realinhamento tende a demorar para alguns de vós. Não sustenteis através dessas minhas palavras a vaidade ao ver-vos como seres superiores a outros, caso contrário entrareis nas velhas energias, e de novo, estareis dando um passo para trás na cura. Apegados às velhas maneiras, demorareis mais para atingir o vosso verdadeiro estado de ser. Abençoai, queridos, todo o vosso trajeto. Abençoai todo o acontecimento em vossas vidas. Abençoai também as lembranças do passado que muitos de vós, estáis a ter como sinal da volta no tempo para esse realinhamento. Crede que isso é um presente divino dado a vos por merecimento. Conquistastes esse direito, graças a vossa dedicação à luz nos reinos mais baixos da existência. Esse trabalho de cura não está sendo apenas realizado com vós, humanos, mas com todo o reino animal, para que eles ajustem as suas linhas e ergam-se, para as esferas superiores. A densidade acumulada na Terra também os afetou em muito, tirando deles a sua real natureza de seres pacíficos e harmoniosos. A cada passo do caminho lembrar-vos-ei, das profecias, que vos esteve à disposição durante todo o vosso trajeto. Vereis, como tudo que vos fora dito pelos mestres está a tomar lugar. O amor venceria, e a luz seria a realidade. Unir-vos-i-um aos seres das estrelas, a fim de restaurar a Terra à sua divina forma, e é isso que estáis fazendo quando não mais dão vazão às velhas energias. Acreditai, meus amados, que assim como criastes a doença, também sois portadores da cura. Crede, e permiti que ela se manifeste. Muitos se perguntam como reagir em uma situação conflitante, novamente vos dizemos, mantende os vossos corações no amor e na luz, confiando que ali haverá paz, e assim estareis a manifestá-la. Lembra aí, também, que toda vez que criticais algo, estáis apenas aumentando mais desse algo para vós próprios. Nisso cairá vossa responsabilidade, e tereis depois de voltar e ajustar o que fora desajustado. A energia do Grande Sol, pela qual estáis sendo banhados, fortalece a vossa fé, dando-vos cada vez mais poder, e luz para lidar com as situações do dia a dia. Ela ajuda-vos a ver a perfeição absoluta em tudo o que experimentais e que nenhum elo, está desligado da fonte de tudo o que é. Quando ancorardes, perfeitamente isso em vós, estareis verdadeiramente nos reinos mais altos. Eu peço, novamente aqui, ao Gabriel que vos deixe um decreto. Expressai-o, quando achardes que assim o deveis. Esse ajudar-vos a, a sustentar a vossa divindade soberana e ajudará, a quebrar os contratos que vos mantêm presos nas dimensões mais baixas. Eu sou a perfeição divina em ação. Eu sou a cura de todas as dores. Eu sou a manifestação da mais pura saúde e bem-estar. Eu sou a paz, eu sou a luz, eu sou o amor constante. Todo aquele que de mim se aproximar, será banhado pela luz do meu coração, porque eu sou Deus, porque Deus flui através de mim, como um rio de águas límpidas. Eu revogo, 3x, todo, e qualquer, contrato que me manteve preso na dor, no medo, no desespero, na agonia. Eu revogo, 3x, em nome da luz de Deus que nunca, 3x, falha. Eu me permito ser quem sou, eu me amo, como sou, eu sou perfeito como sou. Eu respeito, e amo o meu próximo, eu o abençoo em nome da minha luz interior. Eu honro também a sua luz, porque a sua luz é minha luz, porque eu, e ele, somos um, porque é nós, e o Pai somos um. Eu abençoo todos aqueles que me perseguem. Eu abençoo. Com todo o meu amor às trevas que me perseguiram por todo esse tempo. Eu abençoo a todos que, no momento, estão fora de suas linhas atemporais, mas que em breve, se realinharão. Eu abençoo. A toda a minha família universal na superfície da Terra, debaixo da Terra e no espaço. Eu abençoo. A todos sem diferenças, porque eu sou o que eu sou. Eu sou livre, 3x. Eu tenho paz, 3x. Eu sou o perfeito, 3x, porque Deus está em mim. Meu irmão é perfeito, 3x, porque Deus também está nele, e juntos somos um só. Assim é. É assim. Segui sempre a bússola divina que é o vosso coração e confiai sempre que ela está a indicar o melhor caminho. Permitir que o amor e a luz entrem em vossos corações e que o realinhamento aconteça de forma que possais acessar os vossos registros akáshicos. Como vos foi dito, conhecereis a verdade e ela vos libertará, e assim é. Eu sou Salusa de Sirius, e novamente contente em poder deixar-vos, a par do que está a acontecer convosco, confiando que entendereis as minhas palavras e as colocareis em prática. Vos sois cientes das vossas responsabilidades como seres soberanos e sabeis que o destino da Terra está em vossas mãos. Ancorai toda a luz e distribui-a por toda a Terra, a fim de que ela esteja novamente em perfeição absoluta. Estejam em paz, estejam na luz. Gabriel, gratidão, querido Salusa.